Ainda em Governador Valadares, um homem foi preso com arma de fogo e munições na MGC 259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal, em Governador Valadares. Um revólver e 20 munições foram encontradas dentro de um veículo. Ah, esse revólver que aparece aí, ó. O suspeito disse aos militares que possui o registro da arma de fogo, mas ele não tem o porte de arma. Mais uma vez, uma ocorrência envolvendo uma matéria que a gente tem falado aqui cotidianamente no Balanço Geral, o sargento Ander Queiroga, ele participou da ocorrência e traz os detalhes. Põe o Queiroga para falar aí. Nós estávamos em operação naquela localidade e abordamos um veículo, né? E em diálogo com o condutor, nós percebemos que ele demonstrou um certo nervosismo e nós procedemos busca veicular e encontramos a arma que foi apreendida.